Boa noite a todos. Sessão ordinária do dia 9 de julho de 2019. Antes de darmos início aos trabalhos dessa casa, será feita a leitura de um texto bíblico. Hoje fará a leitura José Armando Grassi. Chefes que traem o povo, pega do chão a tua bagagem você que está cercado de inimigos, porque assim diz Javé, desta vez vou expulsar os habitantes do país e vou prendê-lo para que os encontre. Ai de mim por causa da minha ferida, minha chaga é incurável. Apesar disso eu dizia, eu sou uma dor que posso suportar. Palavras do Senhor. Com as bênçãos e proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Coloco em discussão a ata número 1998 de 2019 da sessão ordinária do dia 2 de julho de 2019. Está em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação a ata número 1998 de 2019. Quem for favorável permanente, como está? Quem for contrário, que se manifeste? Aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum contrário. As inscrições para as pequenas comunicações estão abertas com o segundo secretário, vereador Jacques Douglas Oliveira. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da matéria do Poder Executivo. Projeto de lei número 67, projeto de lei número 68 e 69 de 8 de julho de 2019. Projeto de lei número 69, autoriza o município a conceder contribuição ao Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública de Frederico Westphalen, CONCEPRO. Artigo 1º. Fica o município autorizado a conceder contribuição ao CONCEPRO, Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública, a associação privada sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ-MF, sob o número 88661-053-0001-02, com sede na rua José Canhelas, número 138, sala 204, Centro de Frederico Westphalen, mediante a celebração de parceria visando auxílio financeiro para o acusteio, manutenção, aprimoramento e apoio das atividades envolvidas pela Brigada Militar no município de Frederico Westphalen. Artigo 2º. A contribuição no valor de R$ 5.000,00 deverá ser aplicada exclusivamente nas despesas elencadas no plano de trabalho apresentado pela entidade. Fica estabelecido o prazo de 12 meses a contar da assinatura do termo de fomento. Artigo 3º. A entidade ficará obrigada a apresentar a prestação de contas ao município, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, em até 30 dias após o término da vigência da parceria e mensalmente comprovação das atividades desenvolvidas. Parágrafo 1º. Não será concedido novo repasse à entidade enquanto não houver a apresentação e aprovação por parte do município da prestação de contas anterior. Artigo 4º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta da seguinte dotação orçamentária. Órgão 5º. Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento. Projeto Atividade 2133. Olhos da Cidade. Elemento 3390.39.00.00.00.00. Outros serviços de terceiro pessoa jurídica. Artigo 5º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Frederico Westphalen, aos oito dias do mês de julho de 2019. José Alberto Panosso, Prefeito Municipal. Luiz Paulo Gomes Franck, Secretário Municipal da Administração. Exposição de motivos. Senhor Presidente, com o presente encaminhamos a Vossa Excelência para que seja submetido à apreciação e aprovação desta colenda à Câmara Municipal, o presente projeto de lei que autoriza o município a conceder contribuição ao Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública de Frederico Westphalen, com o CEPRO, considerando que a presente solicitação tem por objetivo a autorização para a celebração de parceria entre a Administração Municipal e o Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública Local, com o CEPRO, a fim de conceder auxílio financeiro no valor de R$ 5 mil, que deverá ser aplicado exclusivamente nas despesas elencadas no plano de trabalho apresentado pela entidade, pelo prazo de 12 meses a contar da assinatura do termo de fomento. considerando que a celebração da parceria supramencionada visa a manutenção de equipamentos e instalações da Brigada Militar, tendo o projeto como intuito atender com eficiência e eficácia a segurança pública no âmbito do município de Frederico Westphalen, considerando que tal entidade colabora com a segurança pública, promovendo o aparelhamento e melhores condições de trabalho aos agentes da área e, consequentemente, maior segurança à população, demonstrada, desta forma, a existência de interesse público na consecução do objeto pretendido pela municipalidade. Posto isso, nobres vereadores, solicitamos a deliberação e aprovação da presente proposta, submetendo-a ao regime de urgência para sua tramitação, observado ou disposto no regimento interno dessa Câmara Municipal. Nessas condições, senhor presidente, na certeza de sua acolhida e aprovação, reiteramos o nosso elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, José Alberto Panosso, prefeito municipal. Obrigado. Projeto da Lei nº 68, de 8 de julho de 2019, dispõe sobre autorização de uso de bem público, municipal e de outras providências. Artigo 1º. Fica autorizada a empresa Arbaz Alimentos Limitada, pessoa jurídica inscrita no CNPJ, sobre o número 89982-177-000306, situada na rodovia Presidente Kennedy, BR-386, quilômetro 35, marginal direita, bairro Bela Vista, no município de Frederico Westphalen, a utilizar dois pavilhões do Parque Municipal de Exposição Monsenhor Vitor Batistela, sem ônus, pelo período de oito meses, a contar da assinatura do contrato administrativo. Parágrafo 1º. A autorização de que trata o caput deste artigo será firmada mediante assinatura de contrato administrativo que poderá ser reincindido a qualquer tempo por ato do Poder Executivo Municipal. Parágrafo 2º. A escolha e indicação do pavilhão que será objeto de autorização de uso, dar-se-á, pelo secretário municipal de administração. Artigo 2º. Fica a empresa Arbaz Alimentos Limitada incumbida das seguintes obrigações. Primeiro, responder civil e administrativamente por eventuais danos causados ao patrimônio público ou a terceiros. Segundo, devolver ao município as dependências nas mesmas condições em que as recebeu, devendo proceder à limpeza e à conservação das mesmas durante a integralidade do tempo previsto para o seu uso. Parágrafo 1º. A empresa Arbaz Alimentos Limitada ficará sujeita a quaisquer outras condições que venham a ser impostas pela administração municipal. Nesse caso, levando-se em consideração o interesse coletivo como fator determinante. Terceiro, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Frederico Westphalen, aos oito dias do mês de julho de 2019. José Alberto Panos, Prefeito Municipal. Luiz Paulo Gomes Franck, em secretário municipal da administração. Exposição de motivos. Senhor Presidente, na oportunidade em que cumprimentamos V. Exª, encaminhamos para a deliberação nesta colenda Câmara o presente projeto de lei que autoriza a empresa Arbaz Alimentos Limitada a utilizar dois pavilhões do Parque Municipal de Exposições, M. Vito Batisela. Os pavilhões serão utilizados para armazenamento de feijão durante o período em que a empresa está passando por reformas e necessita utilizar o espaço onde hoje está estocado o seu feijão. Dessa forma, a permissão de uso em comimento se dará de forma temporária por um lapso de até oito meses. Ademais, enfatiza-se ainda que, caso a ampliação vier a ser concluída antes do prazo supracitado, ocorrerá a devolução do imóvel nos termos da presente lei. Trata-se de uma empresa já estabelecida em nosso município, que necessita expandir sua estrutura física para aprimorar e aumentar a produção, beneficiando a arrecadação do município, gerando renda e emprego para a população. Assim, considerando a importância econômica e social da empresa, justifica seu auxílio, pois está, neste período, sem local para armazenamento do estoque. Assim sendo, na certeza de que o presente projeto de lei merecerá a habitual acolhida, culminando com sua aprovação, reitero a vossa silência a expressão de admiração e apreço. José Alberto Panosso, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 069, de 8 de julho de 2019, define função como necessidade temporária de excepcional interesse público e autoriza a prorrogação de contratação de servidores em caráter temporário e emergencial. artigo 1º é definida como manutenção de necessidade temporária, emergencial e decepcional interesse público nos termos do artigo 233, parágrafo 3º da Lei Complementar nº 001, de 1990, que institui o regime jurídico dos servidores públicos do município, a demanda de gari. artigo 2º, fica o Poder Executivo autorizado a prorrogar por mais seis meses, permitida uma recondução por igual período seis servidores na atividade de gari, contratados mediante processo seletivo simplificado em caráter temporário, emergencial e excepcional, com fulcro na Lei Municipal nº 4.579, de 12 de dezembro de 2018. artigo 3º, as despesas decorrentes da aplicação desta lei concorrerão à conta das seguintes dotações orçamentárias, órgãos 11, Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos, unidade 11.01, manutenção da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos, projeto barra atividade 11.01, 2073, sistema de coleta e tratamento de lixo, elemento 3190.00000, contratação por tempo determinado, elemento 3190.13.02.00.00.00, contribuição previdenciária INSS. artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, gabinete do Prefeito Municipal de Frederico Westphalen, aos oito dias do mês de julho de 2019, José Alberto Panosso, Prefeito Municipal, Luiz Paulo Gomes Franck, Secretário Municipal da Administração. Exposição de motivos, excelentíssimo senhor, presidente, como presente encaminhamos a vossa excelência para que seja submetida a apreciação e aprovação desta colenda Câmara Municipal, o presente projeto de lei que autoriza a administração pública a renovar a contratação temporária de seis garis de forma emergencial como necessidade temporária e decepcional ao interesse público. Adota-se essa postura pelo fato de não existirem candidatos aprovados em concurso público. Logo, frente à demanda existente, não resta alternativa senão a do vínculo temporário. Saliente-se que está em estudo a possibilidade de terceirização deste serviço, oportunidade em que após os trâmites legais será lançado o respectivo processo administrativo listatório, o qual demanda extenso período temporal para sua resolução e contratação. Opinamos pela prorrogação do atual contrato, visto que se trata de profissional já adaptado à rotina de seu local de trabalho. Na certeza da acolhida e aprovação, reiteramos o nosso elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, José Alberto Panosso, prefeito municipal. A matéria lida será encaminhada às comissões permanentes. Nesse momento, passamos para as pequenas comunicações e passo a palavra ao primeiro vereador inscrito, vereador Edson Augusto da Molim. Boa noite, senhores vereadores, comunidade. Nós queremos trazer os votos de pesar a toda a família de Valdomiro, Zanon, pelo passamento de Leontina, Simi Zanon, então, lá da linha São Paulo. Então, fica toda a família, um abraço sincero e as mais sinceras condolências desse poder legislativo. Temos um convite que foi enviado a esta casa, que vou fazer a leitura na íntegra, veio o senhor presidente. E, lucíssimo senhor, o Rotary Club Frederico Westphalen e o Rotary Club Colina, juntamente com os jovens do Rotary Kids, convidam a vossa senhoria para participar da solenidade e posse de seus diretores do ano rotário 2019-2020, que ocorrerá no próximo dia 10 de julho, às 19h30, no restaurante do Clube Ipiranga. Cumpre salientar que o Rotary Club tem como objetivo primordial estimular e fomentar o ideal de servir, como base de todo empreendimento digno, estimulando e apoiando o desenvolvimento do companheirismo, bem como promove o mérito de toda a ocupação útil, cujas ações voltadas exclusivamente à efetivação da cidadania sempre foram um marco nesta cidade. Assim, a família rotária, por meio desta missiva, desde logo registra que sua participação marcará sobremaneira o evento, de forma que sua presença se mostra indispensável. Tendo por certa a sua presença, reiteramos cordial, sadações e agradecimentos. Assinam, presidente do Rotary Club, Frederico Westphalen, Jardel Taufer, presidente do Rotary Club, Colina, Jorge Leandro Rolim Santos. Também temos um convite da comunidade de Vila Carmo para a festa de Nossa Senhora do Carmo, próximo dia 14 de julho, meio-dia, com almoço a R$ 25,00, com um cardápio, aquele famoso cardápio de sempre servido na mesa, churrasco de gado, arroz, cuca, pão e saladas. Então, fica aqui o convite, em nome da diretoria, em nome do Evandro, o convite é a toda a comunidade que queira participar. Então, no domingo, teremos um excelente almoço, servido na mesa, na comunidade de Vila Carmo, ao preço de R$ 25,00 por pessoa. Gostaríamos de parabenizar, em nome desta Casa Legislativa também, estivemos presentes na linha de Túlio Vargas, assim como o nosso presidente da nossa Casa Legislativa também esteve, parabenizar a comunidade de Getúlio Vargas pelo excelente almoço que fizeram neste último domingo. Estava frio, mas a comida aqueceu o ambiente, com certeza, estava muito boa a comida. E também, fazendo em nome desta Casa, as felicitações e parabenizar pelo investimento realizado nesta cidade, de Frederico Westphalen, a família de Bianor Maboni, que ontem inaugurou seu estúdio em Frederico Westphalen, da rádio Chiru 91.1. Esteve presente lá o vereador Lídio, representante desta Casa Legislativa, em nome do presidente, que estava em aula ontem, e prefeito da cidade. Então, a gente fica muito feliz que mais investimentos estão sendo feitos na cidade de Frederico Westphalen. Obrigado, senhor presidente. Nesse momento, passo a palavra o segundo vereador escrito, o vereador Jacques Douglas Oliveira. Senhor presidente, querida comunidade, quero deixar aqui um convite da administração municipal. Tenho a honra de convidá-los, em seu nome, prefeito José Alberto Panosso, todo o legislativo, para a solenidade de inauguração da ponte da linha São João do Porto, nesse município de Frederico Westphalen, que passa pelo Lajeado Chiquinha, a ser realizado sexta-feira, dia 12 de julho, às 13h30, na ponte da linha São João do Porto. Evento este, marcando oficialmente a entrega desta obra à comunidade, realizada com recursos da Defesa Civil Nacional. Então, fico no convite toda a comunidade, principalmente os moradores da linha São João do Porto, para dia 12, sexta-feira, às 13h30, para nós estarmos lá, para a inauguração dessa obra, né, vereadores? Que tanto eles pediam há tantos anos, né, presidente Panosso, vereadores? Então, estão todos no convite para se fazer presente, dia 12 de julho, a 1h30, no São João do Porto. Nesse momento, passo a palavra ao vereador João Francisco Vendrusco. Sr. Presidente, ainda em tempo, gostaria de reconhecer que o trabalho, enfim, a data do dia 6 de julho, porque foi o Dia Internacional do Cooperativismo, e no último sábado, teve a segunda machara da intercooperação organizada pelo Fórum Regional do Cooperativismo, em prol do trabalho decente. Então, em nome de todos os vereadores, a gente sabe do trabalho das cooperativas aqui do nosso município, importante desenvolvimento da nossa economia, trabalho social, que também vem desenvolvendo as cooperativas aqui de Frederico Westphalen. Então, o nosso reconhecimento pelo Dia Internacional do Cooperativismo, Sr. Presidente. Não havendo mais vereador inscrito, nesse momento, passamos para o grande expediente. Conforme acordo entre os vereadores, hoje não acontecerá. Passamos para a ordem do dia, matéria do Poder Executivo. Peço ao Sr. Secretário que faça a leitura do parecer nº 59, do parecer nº 47 e do parecer nº 17 de 2019, referente ao projeto de lei nº 55, de 3 de junho de 2019. Poder Legislativo de Frederico Westphalen, Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, parecer nº 59 de 2019, projeto de lei nº 55 de 2019, emenda. Autoriza a convocação do profissional de veterinária para regime suplementar de trabalho. Relator, vereador Celso Luiz Oliveira. Conclusões do relator. O presente do projeto de lei nº 55 de 2019, dispõe sobre a contratação do profissional de veterinária que emana-se diante do aumento da demanda de trabalho. Então, justifica-se a convocação por ser uma medida temporária e imediata, a fim de solucionar uma situação específica existente ao que possa vir a existir. Nesse sentido, dada a relevância social e atendimento dos ditames legais, essa relatoria é favorável à aprovação. É o relatório. Salto das Comissões, 24 de junho de 2019. Celso Luiz Oliveira, relator. Assim, os integrantes da comissão acima declinada após as ponderações do senhor relator e análise do projeto de lei em questão, especialmente quanto ao mérito, emitem parecer favorável. Vereador João Francisco Vendrusco, presidente. Vereador Celso Luiz Oliveira, relator. Vereador Edson Augusto da Molin, membro. Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, parecer número 47 de 2019, projeto de lei número 55 de 2019, emenda, autoriza a convocação de profissional de veterinária para regime suplementar de trabalho. Relator, vereador Reginaldo Ambroso Pelegrim. Conclusões do relator. Considerando que o projeto de lei autoriza a convocação de veterinário para regime suplementar de trabalho de 20 horas, pelo período de seis meses, podendo ser prorrogado por mais seis meses. Considerando que a contratação suplementar visa o atendimento das demandas da sala de castração, com o objetivo de manter de forma permanente o programa de esterilização. considerando que o projeto de lei apresenta impacto orçamentário financeiro, é o relatório. Sala das Comissões, 1º de julho de 2019. Reginaldo Ambroso Pelegrim, relator. Os membros dessa comissão, após reunir-se para análise e deliberação sobre o projeto de lei nº 55 de 2019, acompanhe o voto do relator, que é convertido em parecer. Sendo presente, comissão... Comissão de Desenvolvimento Urbano, Serviços Públicos, Agricultura e Meio Ambiente, parecer nº 17 de 2019, projeto de lei nº 55 de 2019, emenda, autoriza a convocação de profissional de veterinária para o regime suplementar de trabalho. Relator Edson Augusto Dalmolin, conclusões do relator. O presidente do projeto de lei, que trata da contratação de profissional de veterinária, justifica, diante do grande aumento demandante de trabalho e da sucumbência imediata de funcionários nessa época, impossibilitando o atendimento de todas as demandas. Diante disso, é propensa a contratação temporária e imediata. Nesse sentido, dada a relevância social e atendimento aos ditames legais, essa relatoria é favorável à aprovação do referido do projeto nº 55 de 2019, é o relatório. Sala das Comissões, 8 de julho de 2019. Edson Augusto Dalmolin, relator. Assim, os integrantes da comissão acima declinada, após as ponderações do senhor relator e análise do projeto de lei em questão e a emenda 001 de 2019, especialmente quanto ao mérito, emitem parecer favorável. vereador Edson Augusto Dalmolin, presidente, vereador Albino Zardinello, membro, vereador Juscelito João Busato, membro. Coloco em discussão o projeto de lei nº 55, de 3 de junho de 2019. Está em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador João Francisco Vendrusco. Senhor presidente, o projeto que se encontra na Casa Legislativa da Convocação do Médico Veterinário por mais 20 horas, se faz necessário por algumas questões. Primeiramente, eu estive lá na sala de castrações, representando também os vereadores da bancada, e era um meio-dia e a veterinária estava castrando um gato, melhor, uma gata, uma gata. E, conforme o TAC, que tem junto ao Ministério Público, tem que haver 20 castrações semanais. E eles optam pelas fêmeas, né? Então, estava a veterinária castrando uma gata. E também salientar para a comunidade que existe um tempo de recuperação para esse animal se recuperar na sala de castração, aonde também existe um cadastro da castração feito pelo município, e conforme a lei nº 4.273, 2015, não pode passar renda familiar de dois salários mínimos. Então, vejo como necessário a convocação desse profissional, até porque esse profissional que se encontra lá trabalha mais que 20 horas e o município tem que pagar horas extras. Então, nesse sentido, senhor presidente, vejo como necessário a convocação desse profissional para o trabalho, senhor presidente. Está em discussão. Com a palavra o vereador Edson Augusto da Molina. Senhor presidente, dizer que o tema foi debatido nas comissões, o vereador João trouxe a ciência de todos os colegas, e foi muito feliz na sua colocação a respeito disso, na reunião das comissões. Em reunião de bancada, nós deferimos favorável a esse projeto, uma vez que é relevante e é de muita importância à comunidade. Obrigado, senhor presidente. Está em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação o projeto de lei nº 55, de 13 de junho de 2019. Quem for favorável permanece como está e quem for contrário que se manifeste. Aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Não havendo explicações pessoais, passamos para o encerramento da sessão. Nesse momento, passo a palavra ao vereador Oliveira de Vargas Rosado para que faça explicações pessoais. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores. Agora, retornando aos trabalhos nessa casa, me ausentei por alguns dias. Gostaria só, nesse momento de retorno, colocar os meus trabalhos, as minhas atividades à disposição de todos e que possamos, então, concluir esse ano de forma harmoniosa e buscando sempre os interesses da nossa comunidade. Muito obrigado, senhor presidente. Antes de encerrar a nossa sessão, quero cumprimentar e agradecer a presença das pessoas que se fizeram presente aqui no plenário. De maneira especial, o suplente vereador Roque Querubim, as pessoas que nos acompanharam através da FWTV, através da Rádio Júlio de Alegria e os servidores da casa. Agradecendo e agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.